A Rússia continuou hoje seus ataques contra várias cidades ucranianas. Kharkiv foi alvo de novos bombardeios russos nesta segunda-feira. O Corpo de Bombeiros de Kharkiv trabalhou hoje para apagar um incêndio registrado em um armazém, que foi atingido por um bombardeio da artilharia russa na cidade localizada no nordeste da Ucrânia. Diversos edifícios residenciais foram destruídos e cidadãos são abrigados em estações de metrô da cidade. Kharkiv é a segunda maior cidade da Ucrânia, com 1,5 milhão de pessoas e fica a cerca de 40 quilômetros da fronteira russa. A região tem sido fortemente bombardeada pelas forças russas nas últimas semanas, com muitos civis mortos. De acordo com o último relatório do Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos, divulgado nesta segunda-feira, pelo menos 1.151 civis foram mortos em ataques na guerra da Ucrânia, incluindo 103 crianças. A procuradora-geral de Estado da Ucrânia, Irina Venediktova, afirmou nesta segunda-feira que não pode ser descartado que os crimes cometidos pelo exército da Rússia contra os residentes da cidade de Mariupol, no sul do país, sejam classificados como genocídio.